E outra grande notícia, torcedor palmeirense, é que o Palmeiras acabou de postar aí que o Matias Vinha, o Matias Vinha aí que sofreu uma pancada e tomou aí sete pontos na cabeça, está tudo ok, está recuperado e provavelmente vai para o jogo amanhã. Ótimo reforço para o nosso Palmeiras. E sobre o que a galera está perguntando aí, que é sobre o título da live de hoje, é o seguinte, eu acabei de receber uma grande informação de uma fonte muito confiável minha, ele ultimamente não errou nenhuma notícia e ele me falou o seguinte, olhe bem, que o Palmeiras vai acelerar a vinda de jogadores, de possíveis reforços que o financeiro do Palmeiras deu o ok para o departamento de futebol, que o bairro agora vai para cima para trazer algumas contratações, não agora para o campeonato paulístico que já está na reta final, mas para o campeonato brasileiro Libertadores e Copa do Brasil. Eu torço muito para que seja verdade, é isso que o torcedor palmeirense espera do nosso Palmeiras, a gente está cansado de falar aqui que se não trazer alguns reforços, esse time não tem condições de ser campeão de alguma coisa esse ano, pode até ser do campeonato paulista, mas brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, com esse elenco de hoje, eu infelizmente não dá para acreditar muito, vou apoiar, vou torcer para o nosso Palmeiras ser campeão, mas acreditar, a gente fica um pouquinho com o pé atrás, mas se realmente chegar esses reforços aí, que essa informação que foi passada para mim, que a gestão Galeotti, o Galeotti deu o ok para o Anderson Barrio ir para cima de contratações que nosso time precisa, que a gente precisa de um camisa 10, está todo mundo cansado de pedir isso, precisamos de um centroavante, o que também não dá para confiar totalmente no Luiz Adriano, e precisamos aí de um lateral direito, e tudo indica que a primeira contratação é o Marcelo Andrés Herreira, então eu quero a opinião aí do meu amigo Marcelo Rossetti sobre esse grande jogo de amanhã, e se você quiser comentar algumas coisas que eu falei, pode ficar à vontade, meu amigo Marcelo Rossetti. Bom, amanhã é um jogo decisivo, né, meu? O jogador tem que entrar com espírito, amanhã é diferente, né? Entrar com a faca nos dentes amanhã e ir para cima de Santo André, porque o Santo André é pedra de sapato do Palmeiras, né? O Palmeiras já foi eliminado uma vez pelo Santo André na Copa do Brasil, aí, em 4x4, a gente não espera enquanto 6x6 de novo, não. Não quero nem saber de pênalti amanhã, amanhã tem que ganhar aí, ganhar com uma certa facilidade, pelo menos uns 3x1 aí, meu. E sobre essas contratações aí que você está falando aqui, o Palmeiras já passou na hora de trazer um camisa 10 aí, um 9 e um lateral direito, né, meu? Porque é que nem você falou aí, com esse time aí, meu, a gente vai tentar ganhar um paulista, e olha lá, se não trouxer contratação, brasileiro, esquece, vai disputar com o Fluminense ali, com o Goiás, com o Vasco, se quiser almejar alguma coisa maior, tem que trazer alguém aí, meu, alguém aí, não é contrataçãozinha meia boca, não, tem que trazer jogador, jogador a nível de Palmeiras, meu, jogador grande, não vem com um jogadorzinho meia boca aí, não, que não vai adiantar nada para o Palmeiras, não. Pois é, hoje, a partir de hoje, eu vou apoiar o Palmeiras, amanhã vamos apoiar na hora do jogo, e vamos ver, depois do jogo, se a gente tiver que elogiar, a gente vai elogiar, e se tiver que cornetar, a gente vai cornetar. Eu espero que o Palmeiras faça uma boa partida amanhã, e mesmo eu, meu palpite para amanhã, 3x1 Palmeiras. É isso aí, é como eu, assim, eu acho o seguinte, que o Palmeiras realmente tem que contratar, eu confio nessa minha fonte, é muito confiável, e vou esperar que isso realmente aconteça, porque é o que o torcedor palmeirense quer. É como eu sempre falei aqui no canal, se a gente não se reforçar, a gente vai ficar para trás de novo, vai ficar para trás de novo do Flamengo, vai ficar para trás agora do próprio Atlético Mineiro, que está se reforçando muito bem. A galera está falando, não, mas o Atlético Mineiro aí está se complicando lá no Campeonato Mineiro, mas calma, é o começo. Esse time do Atlético Mineiro aí tem muita coisa para evoluir ainda. Vocês lembram o Santos, do Sampaoli, no começo, quando ele chegou lá? Ele foi eliminado da Sul-Americana, da Copa do Brasil, e depois entrenou, né? Depois o time melhorou, né? Então a gente não pode ficar para trás, novamente, do time do Flamengo e do Atlético Mineiro. A gente já tem Grêmio, que vem fortíssimo, vem o Internacional, que vem fortíssimo também. Então, se a gente quer ser campeão, se a gente planeja ser campeão, a gente tem que contratar, tem que deixar esse time do Palmeiras fortíssimo. Porque chega a ser repetitivo o que eu vou falar agora. Porque com Rafael Veiga, Lucas Lima e Bruno Henrique, é muito difícil a gente ganhar um título grande nesse ano. Agora aí, eu quero a opinião do nosso amigo, do nosso grande Beto. Então, então, essas notícias que você deu agora, sempre em primeira mão, né, Jean? Canal Verdão campeão, sempre dando notícia em primeira mão. E outra coisa, hein? Notícia verdadeira. Não é esses fake news que tem por aí, não. Show de bola. Só essa notícia do vinho aí, já... Putz, é uma maravilha, que eu não aguento mais nem falar no nome daquele Diogo Barbosa. Dois caras que eu não aguento mais, é o Diogo Barbosa e aquele Bruno Henrique. Pelo amor de Deus. Eu já queria ver esses caras longe faz tempo. Na verdade, eu não queria nem eles no Palmeiras. Eu já falava com o meu filho lá, quando o Diogo Barbosa jogava na lateral esquerda do Cruzeiro, lá já não gostava. Pra quem teve o Júnior, o Roberto Carlos, você viu o Diogo Barbosa jogar, pelo amor de Deus, sem condição, né? Também tava vendo o Esteves já comendo a bola na base. Lá tinha o Llancanjo, que não tinha sido vendido ainda. Os caras, vai me contratar esse Diogo Barbosa aí, não sei pra quê, só pra gastar dinheiro. E ainda enfia um contrato de cinco anos com um cara desse aí, com um salário absurdo, né? Então, essas duas notícias aí da volta do Gomes, né? Pra zaga, muito bom também. Ele é bom de cabeça. Tem uma disposição absurda ali, aquela disposição de zagueiro paraguaio mesmo, que é forte, né? Sempre teve a tradição lá do país deles, né? Desses zagueiros aí, firme e forte. E o Vinha, maravilhosa notícia. E realmente, tem que contratar, né, cara? O Lucasinho, Bruno Henrique, Veiga, Diogo Barbosa. Se não contratar, não vai pra frente em campeonato nenhum. Vem no Paulista, nem na Copa São Paulo. Se não tiver pra jogar aí, não vai pra frente, né? E amanhã, eu concordo aí com o Marcelo, falou. A gente, logicamente, vai sempre apoiar, né? A gente já nasceu com sangue verde. Vamos apoiar até a morte. Vamos apoiar. E amanhã, eu também acho que a gente ganha, porque por mais que o Santo André tenha feito uma boa campanha, mas o Palmeiras é muito maior, né, cara? Não tem nem comparação. Vai jogar dentro de casa, tudo. Se esses caras correrem um pouquinho aí, já ganham do Santo André. Não precisa nem muito esforço, né? Tem que respeitar e tudo. O pessoal do ABC aí, tudo bacana. Tem a mancha no ABC lá, que é show de bola. Mas não vai aguentar nós, não. E eu arrisco com a cara aí de dois a um, porque também vai estar jogando os pés de rato ainda lá, no casinho, vai estar aí. Acha coração aí. É, eu vou chegar no vincite com o Bruno Henrique, com esses caras. Então, não dá pra arriscar muito, né? Mas aí, vamos ver pra frente se contratar. Saia a Sancir, que é do nosso time, se Deus quiser. Pois é. Valeu, meu amigo. Meu amigo Beto. Tamo junto, é nóis. Antes do grande Mestre Morato, da sua opinião, o Davi fala aqui, ó. Traz o Everton ex-Flamengo que está nos Bambi. Pelo amor de Deus, né, amigo? A gente tem que pensar maior, né, meu amigo? Tem que pensar maior, né, meu amigo? É um jogador esforçado, né? É o mais de um mesmo, né, meu amigo? A gente tem que pensar grande. A gente pensa em ser campeão, a gente pensa em ser campeão, não é no nível do Everton aí, dos Bambi, não. Agora, dê a sua opinião aí, do grande Mestre Morato. É. Boa noite pra galera do chat, pra vocês três. Não, é... É, foi muito pertinente, né, a opinião, tanto do Renato como do Beto Brózio, que você já falou, Renato. Só vou endossar e dizer pra você que o Palmeiras vai enfrentar amanhã um time espacelado, cara. Ó, o Santo André tinha 21 atletas, sendo que desses 21 atletas, 14. Acho que 14 ou 10 não retornados. no elenco principal, que o Palmeiras vai enfrentar amanhã, acho que só tem quatro jogadores... Esse sim, viu? Esse sim. ...ante da pandemia. Pode falar, vou continuar, Morato. Desculpa aí. São quatro jogadores titulares que vão jogar amanhã, que é os jogadores que estavam atuando antes da pandemia. Sem falar num atraso de salário também, pendente. Acho que eles estão 45 dias sem receber. Uma promessa de receber um salário. Olha só a força de vontade desses rapazes. Então, eu creio que se o Palmeiras não conseguir ganhar num time desse aí, ó, podemos fechar a academia de futebol, porque seria o ápice da vergonha, na minha opinião. É o ápice da vergonha. Não é nem vergonha. Porque deixar o Corinthians se classificar já foi a vergonha. Porque o Corinthians estava no caixão, o Palmeiras tirou do caixão. Aí o São Paulo foi lá e tirou da UTI. Outra vergonha. E agora... Então, eu acredito, no mínimo, amanhã é um placar de 3x0. A superioridade nossa tem que ser total. Mas espero que ele não me venha com o Bruno Henrique no meio campo, né? Porque como é que o Palmeiras pode manter um jogador que já disse que tem interesse de deixar o Palmeiras? Então, isso é um absurdo. O cara já falou, pode me negociar. Então, o cara já demonstrou o não interesse. Não quer jogar mais pelo Palmeiras. Então, é o que está faltando. Esse mestre culinarista aí, o senhor Luxemburgo, que um dia foi o espectro de técnico. Hoje ele não é mais. Ele foi técnico na era Parmalat, quando ele tinha a frente, ele tinha rival de Djalmin e Luizão. Um time desse aí nem técnico precisa, meu amigo. Entendeu? Então, e dizer também para você que é importante que o Vinha entre e demonstre a raça que ele vem demonstrando, certo? Porque o Vinha joga muita bola. A renovação do Gustavo Gomes foi importante, mas foi dentro desse fator aí. Porque o Palmeiras tinha uma causa protetiva. Por isso que o Palmeiras conseguiu a renovação. Nós não sabemos que o Gustavo Gomes, ele vai jogar, mas vai estar fazendo biquinho. Ele está fazendo biquinho para jogar. Entendeu? Então, vamos ver o desenvolvimento dele amanhã dentro da partida. Vamos ver se a gente percebe algum sinal de entrega, de, sabe, o não comprometimento. Isso seria muito ruim. Porque você assinar com um jogador que está aí desinteressado em jogar pelo clube, ele demonstrou um certo desinteresse. Porque ele já ganhou um grande salário. O Palmeiras, ele estava sem fazer nada no Milan, eu acho que ele estava na reserva. O Palmeiras foi lá e ressuscitou. Então, ele chegou aqui no Palmeiras e tinha que dar mais valor ao Palmeiras. É, provavelmente ele está sendo mal assessorado pelos empresários. São os sanguessugas que, na maioria das vezes, acabam prejudicando a carreira de grandes jogadores. Agora, falando de contratações, meus amigos, seria interessante mesmo que se abrisse os copos que o Palmeiras, em matéria de contratação, esse ano foi pífio, muito apático. Porque você dizer para mim que renovou com o Rafael Veiga, jogador mediano, meia boca, meia sola, esse cara não é para estar no Palmeiras. Quem teve um Mancuso, quem teve um Djalminha, para quem teve um Rivaldo, que foi o melhor considerado, o melhor eleito, o melhor jogador do mundo, é difícil a gente engolir, meu Djalminha, engolir Rafael Veiga, o Lucas Lima, Bruno Henrique. O Scarpa é uma exceção, né? Tem que dar uma possibilidade para ele jogar. E espero que o Palmeiras contrate mesmo. Se nós formos trazer o Hulk, que é um excelente chutador, o Hulk seria uma excelente pedida. O Hulk, na atuação dele, ele tem, em 138 jogos, ele fez 86 gols, cara. 86 gols. Um baita batedor de falta, chuta muito bem com a canhota. Então seria interessante que ele viesse. Mas o problema é que ele tem propostas de sete países. Europa, Alemanha, Inglaterra, Portugal, China, Brasil. Então, o que ele está dizendo aí que ele torce para o Palmeiras, ele pode até torcer, mas vai prevalecer ao lado profissional e o desempresário. Eu não acho, não creio que ele venha para o Palmeiras. É assim. Tem esperado, mas eu creio que ele não venha. E um detalhe também. O Hulk, ele é um grande chutador, mas tem um pequeno detalhe que nós não sabemos. Ele apenas atua aqui no Brasil, somente duas partidas pelo Vitória. Foi em 2004. Ele passou 16 anos fora. Então, praticamente, ele não atuou no Brasil. É um jogador que praticamente se socializou aí na Europa, na Ásia. Ele não tem aqui o sentimento das nossas cobranças. Eu queria ver como seria o comportamento dele jogando pelo Palmeiras, aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, que eu acho que é muito mais competitivo do que o futebol chinês que ele disputa hoje. O futebol chinês não tem comparação com o Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Até porque nós teremos aí de adversário Flamengo e Grêmio, que vai correr forte. O Atlético Mineiro, tenho certeza. O Atlético Paranaense, que é um clube bem estruturado. E aí, daqueles que menos favoritos, vamos por Corinthians, o São Paulo e mais alguns dois ou três clubes aí. E espero que o Palmeiras vença amanhã de uns 3 a 0 com vontade e com garra. Espero. que venha com uma escalação ofensiva. É isso para o momento. Valeu, Mestre Morato. Eu quero mandar aqui um grande...